Galerinha, hoje aqui, ó Olha só esse feijãozão aqui, ó Com pé de porco dentro Carne de sol, olha aí Calabresa Calabresa E daqui a pouquinho Vou fazer aquele delicioso capitão Quem já comeu capitão aí? Hum? Vem se ligar aí que eu já comeu os capitão, tá bom? Capitão caverna Olha aí como é que tá Chama Coloquei aqui umas pimentinhas de cheiro Agora eu coloquei o feijão Coloquei a farinha Farinha de mandioca Farinha branca Aí coloquei a farinha Mexi já, né? Com feijão, um pouco de caldo Aí agora é só Começar a fazer o capitão, né? Basta um minuto aí Que você vai ver aqui os capitões Capitão de caverna Pronto, galerinha Agora chegou a hora da verdade, ó Vamos lá comer Aquele delicioso capitão Comi muito Eu que morava não sei o que minha mãe fazia Olha só Aqui vai apertando E vai criando formato Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Aí o capitão Chama Farinha, feijão Aí bota um salzinho à goja Hum Gostou de verdade Viu? Quem já comeu Deixa nos comentários Se não comeu Faça aí, viu? Que é gostoso, viu? Ó Vou pegar aqui, ó Lavar a mão, né? Deixar mãozinho limpo Só pegando Encalcando Vai criando formato, né? Ó Capitão Ó Aqui, ó Hum Chama Entendimento, né? Com a deliceira Aí, ó Gostoso de verdade, viu? É, aqui no mato engorda, né? É, aqui no mato engorda É, ó Peraço de calabresa Isso aqui é especial Com calabresa Capitão com calabresa Chama Opa Capitãozinho com calabresa aqui, ó Valeu